Nossa, autêntico, eu não acredito que eu, sei lá, ataquei o avião no mar, cara, aquele avião devia ser tão caro, aquele holograma vai acabar matando a gente Ah, calma, Peck, pelo menos a gente conseguiu matar o monstro, velho O importante é que você ficou bem, cara, depois a gente consegue outra forma de transporte, mano É, vamos ficar tranquilo, vamos ficar calmo, né Sim, ah, falando nisso, o Mike tava analisando o robô, o que você acha da gente falar lá com ele? Vamos dar uma conversada com ele, hein, caramba, ele parece que tá bem concentrado, eu nunca vi o Mike tão concentrado numa coisa Galera, ferrou Como assim ferrou, Mike? Esse robô aqui é do Ultron, galera Como você sabe? Eu talvez quero o sistema dele aqui, meu Deus, vocês vão acreditar O quê? Ele se planeja um ataque, um avião, que tá no ar agora, Peck Como assim, derrubar o avião? Sim, eles tão no avião com os robôs lá, com o objetivo de derrubar em cima da cidade e matar várias pessoas Mike, você sabe onde tá o avião? Enfim, deixa eu ver aqui, cara, que ele tá passando em cima da cidade agora, a gente precisa ir rápido Tá, tudo bem, vamos avião, avião, cara Vamos lá, vamos lá, enfim Temos pegar heróis que voam Ok, ok, heróis que voam, eu vou pegar o Marciano, vou pegar o Marciano, o Ajax Pessoal, talvez precise de força pra segurar o avião, eu vou de Superman, ok? Boa, Ultron, que boa Ah, você vai de Homem de Ferro, Mike? Homem de Ferro Ok, galera, então vamos voar, então, por esse avião? Bora, vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora, galera, vamos lá, vamos, vamos, vamos Mike, e aí, tá tudo bem? Tá todo mundo vivo lá dentro, tá vendo? Tá todo mundo vivo, mas esse avião parece que tá caindo, Peck Mike, a gente tem que chegar mais rápido nele, Mike Desce, Mike, desce, Mike, desce, Mike Vai, Mike, vamos entrar no avião Vai, o Autêntico tá chegando, eu acho Eu tô descendo, eu tô descendo Eu tô descendo também, entro no avião, entro no avião Aí, Mike, entramos, cadê o Autêntico, Mike? Cadê o Autêntico? Eu não sei, chegou aqui primeiro Ué, ai, cara Ah, não Autêntico? Ah, caraca, pessoal, mano, não entrem no banheiro, velho Eu não vou entrar com certeza mesmo Ah, é sério que, tipo, essa é, caraca, Autêntico Pessoal, peraí, peraí Tá, é verdade, o capitão Ah, não, 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 isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim Ele tá vivo, ele tá morto, o que aconteceu? Peraí, peraí, eu tô vendo aqui com a minha visão de raio laser, de raio X Ele tá com os batimentos cardíacos, não mais, cara Ah, você tá desmaiado, eu chequei aqui no meu sistema Ok, beleza, ó, galera, é o seguinte Quando a gente for tentar enfrentar os inimigos que estão aqui nesse avião Vamos tomar cuidado pra gente não utilizar os nossos poderes Vamos no soco, ok? Porque a gente pode, sei lá, despessorizar o avião E acabar matando todos os passageiros, ok? Então tome cuidado com os poderes que a gente usa, hein? Tá bom, eu vou tentar controlar a minha super força, ok? Ok, beleza Aqui, pessoal, tem gente aqui dentro A gente precisa contar isso, louco Pera, pera, pera Mike, 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 só não alarma o pessoal Fala que é uma... Tá tudo bem, galera, tudo bem É um treinamento, só um treinamento É um treinamento, pessoal, calma É um treinamento, calma, calma É, eu vou tentar resgatar isso aqui Galera, tem uma outra ala aqui do lugar E eu não vi nenhum robô que nem tava descrito lá no computador Talvez ele esteja aqui do lado da outra porta É, Pac, você quer que eu vou na frente ou você quer ficar invisível Passar pela parede invisível ou dá uma olhada, cara? Eu vou ficar invisível ou passar pela parede, pode ser? Pode ser, vai lá, mano Fica invisível, vou dar uma olhada Galera Seguinte Eu tô vendo alguns robôs aqui do Ultron, ok? Bom, Authentic, eu vou voltar aqui a ficar visível Você quer passar lá e dar um soco neles e matar todo mundo? Então vai, moço Vem logo atrás de mim, ok? Ok, vamos lá Três Dois Vai Vai, bora, bora, bora Vai, vai Me ajuda, cara Vai, vai Peguei um, peguei um Tem um outro aqui Peguei um também, peguei um também Vai Beleza Beleza, seguinte Seguinte Tá todo mundo seguro Agora é só a gente, sei lá, dá um fora daqui e tentar pilotar esse avião Pera aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos conversar com o copiloto Com o piloto Ai, droga Galera, não tem ninguém no avião E o avião tá conseguindo cair Caramba, galera, caramba, vou sair daqui, vou sair daqui Pera, pera, vocês querem que eu tente segurar ele, galera? Eu não sei Eu tente que tentar Eu tente que vai lá fora e tenta segurar o avião Mike, 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 tem mais alguma pessoa viva? Galera, não tem não Ah, não tô conseguindo, tá muito bem Pega, a gente vai ter que sair do avião, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, cara Vai pular fora do avião, Mike, pula pra fora Caraca, Mike, o avião caiu, moço, caiu com tudo Caraca, pelo menos não foi no meio dos prédios da cidade, né? Né, será que alguém morreu? Enfim Eu acho que o autêntico tá lá, não tá? Ah, tô vendo ele lá Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos conversar com ele Autêntico, autêntico, autêntico Moços, ai, deu bem que vocês chegaram, cara Eu me perdi de vocês Eu tentei segurar o avião, mas como a gente tava dentro do avião Eu tentei reduzir um pouco minha força, cara Eu não consegui Tá bom, não dando certo, mas você conseguiu desviar ele num lugar mais seguro na cidade Sim, sim, eu acabei direcionando ele pra esse estádio aqui Ele caiu aqui, mas não houve nenhum ferido Ainda bem que o estádio tava vazio, pessoal Nossa, a polícia chegou, bombeira, ambulância, não tem ninguém ferido Ok, tranquilo Autêntico, você viu algum sinal dos robôs do Ultron? Ninguém? Nada? Não, não vi Ah, pera, ah, Pek, moço, Mike Você tá aí com o pessoal, os passageiros? Ah, tô sim, tô sim, vou colocar aqui perto da bolança, tá? Ah, boa, que ele já recebe atendimento Deixa eu conversar com o policial, pera aí Moço, você tem alguma informação que você pode dar pra gente sobre os bandidos? Ah, o avião caiu, maldito Ultron Foi ele o culpador disso tudo Ele está escondido num armazém aqui próximo Vão lá e acabem com ele Galera, a gente tem que ir lá, sinceramente A gente tem que ir lá antes que ele faça de novo Pera, moço, eu tô vindo aqui com a minha visão de raio-x Ah, ele tá nessa direção aqui, velho Vão pra lá, vão pra lá Vão pra lá antes que ele faça isso de novo Vamo, 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 bora, bora, bora Ah, é aqui, moços Tá vindo ali a porta já aberta do armazém? Sim Caramba, eu acho que eu vou por cima, hein Bom, ah, eu acho que eu vou por cima também, Autêntico Eu te dou cobertura, ok? É melhor lá, eu uso a minha visão de raio-laser Ok, nossa, tem muitos deles aqui, velho Eu tô vendo vários, Autêntico, caramba, eu já tô conseguindo atirar Autêntico, eu tô conseguindo atirar Calma, eu tô jogando minha visão de raio-laser nele, velho Vai Vou descer, vou descer, vou descer, vou descer Boa, vem, moço Eu tô tirando meu raio-laser neles, vai, 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 vai Vai, vai, tô batendo em um aqui Nossa, Mike, que da hora Caraca, Mike Boa, Mike Biome de ferro na strength Vai, 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 boa Ah, eu tenho que ser criou, acho que eu acertei você Pera, 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 vou segurar esse aqui, mano Pera aí, Mike, eu acho que eu acertei esse cara, ele tá aqui atrás Vai, pegue, pegue, acerta esse aqui Eu pego ele, eu pego ele, derrubei Boa, peguei por trás Vai, peguei, peguei, acerta esse Vou tentar acertar Vou tentar acertar Vou tentar acertar ali em cima Galera, cuidado, cuidado, cuidado Vai, peguei Vai, tu tá cano, tem esquilo tirando Bate nele, mano Vai Boa, vai, mal Mal, mal Boa, boa, boa Vai, moço, Mike tá fazendo a festa, velho Galera, eu acho que o ultro é aquele gigante ali Eu acho que o ultro é aquele maior Droga, começou a chover Ai, caramba Último Galera, me viu Nossa, galera Corre Nossa Pessoal, calma Ah, peguei um Taquei fogo nele, taquei fogo nele, galera Vamos pelo menos limpar e pegar os robôs menores Vai, vai, vai Esses tem que tão atrapalhando Vai Vai, vai, Mike Acerta esse aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tão tirando Tão tirando Tão tirando Tão tirando Tão tirando Peguei, eu vou jogar esse Eu vou levar esse lá pro sol Ah, boa Tem mais algum, mano Caraca Boa, nenhum Acho que só tem o ultro Vamos pra cima dele, galera Olha aqui, que eu vou fazer Calma, pessoal Ah Peguei ele, autêntico Calma Eu não tô Nossa, ele jogou um negócio aqui em mim Peguei ele, autêntico Corre Não tô conseguindo, moço Ele não tá me deixando Droga Eu não tô conseguindo atirar mais Tô perdendo energia Tô perdendo energia Eu não tô conseguindo Também tô perdendo energia Ai, caraca Droga, eu não consigo atirar mais Com a minha visão E agora, galera? Pera, pega aqui Eu sou só de cobertura Pra chegar nele E segurar ele aqui Por baixo Ah Eu não consigo Eu não consigo dar certo Ele é muito pesado Ai, eu consegui Ai, droga Eu ataca ele, ataca ele com tudo Droga, eu vou dar soco Nossa Vai, 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 vai Casta tudo que você tem Mike, a gente tem que matar ele Eu vou estar no meu poder Peraí Moços Eu tenho que recarregar Eu tenho que recarregar Nossa, vou Você aqui tem que congelar ele também Eu posso buscar um pouco de água Rapidão ali, mano Uma boa, uma boa Uma boa Que nem você fez no episódio No episódio do McDonald's Sim, já volto, já volto Calma Enfim, pega Eu vou ter que carregar minha energia Vai, eu tô tacando todo o ar Mas é que eu tenho em cima dele Matei Pega, eu vou lá Matei Boa Caramba Caramba, acho que o Authentic foi buscar água Ele nem viu Nossa, mano Olha só a destruição que causou Cheguei Cheguei, pessoal Authentic, ele já foi embora Você pode apagar o fogo É, você pode apagar o fogo Olha que coisa boa Nossa, moço Eu tava todo esperançoso De congelar ele de novo Mas ó, pelo lado bom Você apagou o fogo E contribuiu assim pra equipe E bom, galera O episódio vai ficando por aqui Se você gostou Deixe meu favorito Lembrando que hoje Tivemos aí um outro episódio De vida de herói Que saiu lá no canal do Authentic Onde a gente teve que salvar o McDonald's Ficou um episódio bem legal Na descrição do vídeo Você tem mais informações Lembrando também Que você pode acessar a playlist Pra ver todos os episódios Só pra lembrar também, galera Um episódio só no canal do Authentic Games E outro episódio No canal do Tazer Craft E a gente se vê No próximo episódio De vida de herói Tchau, galera Tchau Tchau